É isso aí galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui e da última vez o Creeper explodiu isso aqui tudo. Deixa eu só fechar isso aqui que eu não gosto de bagunça. A gente vai fechar, eu já vou dar uma olhada na plantação, porque ela já tá começando a dar frutos e eu quero fazer plantação de outros itens também. Ela tem que pegar mais terra aqui. Eu já tenho bastante, mas eu não vou tirar esses itens dali ainda não. Eu preciso primeiro pegar muito ferro, eu preciso de mais balde, eu preciso pegar lava, preciso pegar algumas coisas ainda. É, deixa assim por enquanto. Acho que tá legal. Vamos lá, isso fica aqui, isso aqui, pedra vai ficar aqui. Eu tenho mais ferro pra queimar. É, eu precisava de ferro, tá aí. Esses carvões eu vou fazer mais tocha. Essa aqui ainda cabe aqui, não tem problema não. É, vamos abrir de novo o baú, né? Só espero que não venha nenhum Creeper quebrar nada de novo. essa cenoura eu vou usar. Deixa eu pegar graveto aqui, que eu vou precisar fazer mais tocha. É, com certeza, né? Vamos fazer uma exploração cabulosa. Na mina. Talvez eu vá precisar de mais picareta, hein? É porque essa da minha já tá acabando aqui. vamos colocar aqui. Comida eu vou precisar com certeza também, e para isso eu vou precisar de de vaca. Eu não achei nenhuma, né? Vou esperar spawnar enquanto eu espero. Vamos só colher esse daqui. Eu vou transferir essa plantação daqui, galera. Não vai mais ficar aqui, não. É, boa pergunta. Cadê minha pá? Eu deixei aqui. Deixei. Acho que ela não vai durar muito, não. Então, primeiro, deixa eu ver, eu vou fazer aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom. Aí eu coloco água e os outros aqui eu vou conseguir, sim, eu preciso do balde, é claro. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Deve estar junto com as ferramentas. Por enquanto, vai ser pequeno, né? São só 12 mesmo. Aqui vai ser rápido. Assim que você colocar o terceiro aqui, ele faz... O terceiro balde, né? Ele faz água infinita pra você. Aí você pega de um e coloca no outro. Moleza, né? É bom que a galera que não sabe, já vai aprendendo. Ó, no início, eu não recomendo você fazer muito grande, não. Esse aqui tá bom demais. É, ele pegou e colocou. É bug, né? Ou às vezes problema no controle também, pode ser. Eu vou plantar... Trigo e cenoura. Por enquanto é o que eu tenho. Ah, não, eu tenho abóbora, dá pra plantar também. Não, mas eu não. Acho que eu não vou querer abóbora agora, não. Vamos tirar isso daqui. Aqui sobraram seis. Não, não vou aproveitar, não. Fica aqui. A cenoura, é que eu vou plantar também. Pena que só vai dar pra plantar uma, né? Não tem problema não. Crescendo, a gente começa a plantar mais. Isso aqui, por enquanto, eu deixo aqui. Já dá pra pegar alguns. Ó, a dica é só ir pegando os de cima. Porque aí você mantém a sua plantação do jeito que tava, né? Aí depois a gente vai usar pra fazer açúcar, mapa, papel, enfim. É, esse, esse balde eu vou levar comigo. Deixa só eu ver aqui, doze, né? Será que já dá pra fazer? Eu vou, com certeza, eu vou ter que fazer mais uma picareta. Eu não fiz nada de armadura. Não, picareta eu vou fazer só mais uma. Eu não pretendo ficar lá embaixo tão, tanto tempo assim, não. Agora, vamos ver o peitoral. E acabou, né? Não tem problema não. A gente vai fazer na medida que dá, né? Eu vou levar o balde, porque eu quero pegar lava. Isso aqui fica aqui, a terra vai ficar ali. Mesmo que eu já abri um buraco lá, né? Vamos lá. A defesa não sobe muito, mas sobe alguma coisa, né? Deixa eu ver, tem um pouco de cavão. Eu vou precisar, não. Eu não vou precisar nem do arco, nem da flecha. Se for o caso, eu vou levar isso aqui, porque eu não preciso subir correndo, né? É só um extra. Tomara que eu não precise. Eu vou usar isso aqui primeiro. Esse aqui eu vou usar esse aqui primeiro. É, a picareta eu também vou usar essa primeiro, porque as melhores eu vou deixando pra depois. Comida, deixa eu ver. Eu tenho mais aqui, já tá anoitecendo, já. Vou aproveitar, né? Trabalhar de dia bem melhor. E como a minha mina é aqui embaixo, eu acho que as plantações vão continuar crescendo enquanto eu estiver lá. Com certeza, 20 não vai ser suficiente. Ah, mas eu posso... É verdade, eu posso esquentar pra ficar melhor, né? Vamos ver, pelo menos até acabar com... com carvão. Aí é o tempo de eu ir atrás de... de vaca. Porco ainda não. Vaca com certeza, porque... Ué, não pegou não? Eu vou precisar de carne, né? Deixa eu ver, vamos ver onde é que vai aparecer. Normalmente, com os que mais vão aparecer muito por aqui. Vamos ver ali do outro lado. É, talvez ele em cima daquele morrinho, né? As árvores, elas crescem de uma forma muito estranha. Pra cá também não. Vou subir o morro aqui pra ver se eu acho alguma. O dia no Minecraft, ele dura muito pouco. Então tem que fazer as coisas... As coisas que você for fazer aqui fora, você tem que fazer rápido. E aí no começo, o alimento, ele cai muito rápido também, né? Caramba, é só porque eu tô procurando, né? Porque... Tinha um monte, velho. Tem que usar esse trigo pra fazer pão, e tem que achar uma... Uma vila, né? A galinha é sempre bom. Nunca é demais. Bom, por aqui eu não vou achar. Ovelha, ovelha eu já tenho. É só multiplicar. Mas pelo menos me dá uma carne, né? Eu sei, eu deixei a outra ali de propósito. Quero ver se eu me distanciando, ele spawna mais. Pelo visto, não, né? Vamos ver se já esquentou a carne pra gente poder descer. Eu quero que vocês se multipliquem mais aí. Ah, é. Eu vou pegar... Multiplicar as galinhas também. Vou deixar a lã aqui. Perno de galinha eu tô deixando aqui, não tô? Por enquanto, sim. Vamos ver, ele ainda tá queimando as carnes. É, não sei se vai dar pra queimar tudo, né? Mas, enfim. As flores eu tô deixando aqui. Eu peguei sem querer, mas tudo bem. Vai, vai, dente de leão. Depois eu sei que eu vou precisar, né? E aí, será que spawnou alguma vaca por ali? É, tem que esperar. Enquanto eu espero, eu vou procurando. Sim, eu posso usar o trigo pra fazer pão. Eu não preciso das vacas. Por aqui, tinha muita, né? Ah, não. Aqui eu já explorei e já iluminei. Tem muito lago, então tá nascendo muito peixe. E quando eu for fazer a mob trap, eu vou ter que nefar isso aqui tudo. Mais galinha. Ah, deixa eu pegar os grãos ali pra multiplicar as galinhas. Enquanto eu assar a carne, quem sabe não aparece Algum... Alguma vaca, né? Não tem problema não. Se não aparecer, a gente vai... A gente vai explorar a mina mesmo assim. Colocar no lugar do balde aqui. Ah, é verdade. Eu vou entrar por trás ali, que é melhor. Não, não vou fazer muitos agora, porque eu... Depois eu vou fazer a farm, né? Então só preciso de dois. Deixa eu ver se já terminou aqui. Ainda faltam dois. Como não spawnou nenhuma vaca por aqui, Talvez na hora que eu voltar da mina, né? Quem sabe. Mais dois ovos. O ovo também é bom, porque se você precisar de galinha, só tá ir tacando numa parede que ele pode farmar a galinha pra você. Eu vou deixar isso aqui por enquanto. Vamos lá, ainda sobrou oito carvões. Você fica aqui. A ferramenta de cultivo pode deixar, que eu não vou precisar dela lá embaixo. Pronto. E vamos descer. E vamos descer. E vamos descer. Obrigado.